Wagner, então deixa eu dar um abraço aqui a você, o presidente Waldo Barbosa esteve conosco, o Ronald Pinheiro, o querido Henrique Vasconcelos, dizer da alegria estar aqui com o Jorge Sarmento, que ajudou a organizar toda a parte temática do evento. É uma alegria estar na presença do professor André Ascreu, o professor André Ascreu, inclusive, me deu a honra de ser o prefaciador do Teoria da Incidência, da Norma Jurídica, livro que acabei nem fazendo um evento de divulgação e, com isso, nem tive a honra de estar com ele tratando de uma exposição desse tema. Acabou que talvez seja a parte mais interessante do livro do professor André Ascreu, é justamente o seu prefácio. Então, é uma honra estar aqui. O tema, interpretação, é condicional. Depois dessa exposição do professor André Ascreu, em que ele faz uma visão, uma bela análise da teoria da interpretação, passa pela visão do pensamento de Orkin, o pensamento do Alex, aquela distinção entre regras e princípios, que seriam distinções de normas jurídicas, passa por uma visão e enfatiza que, no Brasil, hoje, há uma predominância de uma visão pós-positivista e do neoconstitucionalismo. Fala, então, do método científico-axiológico, do método tópico, do método concretizador. Então, uma belíssima exposição que nos deixa com a visão geral de teoria da interpretação. E eu vou, então, abordar dentro dessa exposição do professor André Ascreu, um aspecto que é da própria interpretação constitucional. Porque, no Brasil, há um fenômeno interessante, que a interpretação constitucional é diferentemente tratada da interpretação do ordenamento jurídico pelas demais instâncias. Criou-se uma visão de interpretação constitucional com desapego a métodos, com desapego a teorias, com a visão eminentemente discricionária, no mais da vez, e uma discricionariedade extrema que cai num voluntarismo jurídico exacerbado. Eu vou começar com uma visão, inclusive, de um exemplo prático, e, a partir daí, discutir o aspecto no campo teórico prático também. Veja, recentemente, eu vou dar dois exemplos que a mídia e todos têm acompanhado, para se verificar com esses temas na Constituição. Na visão da corte constitucional, tem sido tratada. De um lado, no campo de direito penal, em que nós teríamos, a rigor, o princípio da legalidade, da tipicidade, da proibição da analogia em mala parte, quer dizer, que são conceitos que já estão extremamente consolidadas na tradição jurídica e vividas, portanto, pela comunidade, pelo senso comum dos intérpretes, pela comunidade aberta dos intérpretes, para utilizar a expressão do Raimundo, não obstante, quando, de algumas discussões, o Supremo Tribunal Federal simplesmente desconsidera a tradição, desconsidera o ordenamento jurídico, desconsidera a própria Constituição, e cria ao sabor as circunstâncias de momento de uma nova Constituição à látere, com uma nova dogmática jurídica. Então, por exemplo, em relação ao crime de racismo, que foi utilizado por analogia em mala parte, para se criar uma nova tipologia de crimes contra a homofobia. Então, se pega um tipo penal, por força de uma interpretação criativa, constitucional, se faz analogicamente, sem respeito à legalidade estrita, sem respeito à tipicidade, e utilizando-se de analogia em mala parte, e se cria um novo tipo penal, portanto, atendendo a aspectos no campo de direito estrito, no campo do direito penal, direito sancionatório, a Corte Constitucional subverte o sistema e, atendendo a aspectos de momento, ideológicos ou axiológicos, ou seja lá o que for, rompe com a tradição e cria, portanto, jurisprudencialmente um tipo penal, a revelia, portanto, até de princípios constitucionais. Então, por razões teleológicas, por razões axiológicas, a Suprema Corte segue um caminho. Isso se tem visto também, agora, no chamado inquérito do fim do mundo, quando a Corte Constitucional cria uma figura de um juiz, que ele é um só tempo investigador, delegado, ele é um só tempo vítima, ele é um só tempo juiz da causa e ele é um só tempo acusador. Então, envolve numa única figura dentro da Suprema Corte um agente público com um poder ilimitado, inclusive pelo fato em que se utiliza a interpretação de que não cabe decisões individuais, monocráticas, deste ministro, HC para a Corte, porque não cabe habeas corpus contra quando a autoridade coadutora seja o ministro do Supremo. Então, de uma só tacada, o Supremo Tribunal Federal considera constitucional um inquérito em que ele passa a ser ao mesmo tempo essas quatro figuras, vítima, delegado, juiz e promotor. Violando com isso todo o arcabouço constitucional das garantias e direitos individuais, princípios que são muito caros, portanto. Outro aspecto, por exemplo, também para terminar esses exemplos de como se comporta a jurisdição constitucional à brasileira é quando nós vemos uma discussão no Tribunal Superior Eleitoral, uma do obstante levada a efeito por ministros do Supremo Tribunal Federal e, de certa forma, portanto, antecipa já uma discussão que iria para o Supremo do chamado Abuso de Poder Religioso. Pega-se um texto, uma hipótese de inelegibilidade, de direito estrito, hipótese que apenas pode ser prevista por lei complementar, que já está na tradição do direito, não estamos aí diante de direito, de um termo jurídico indeterminado, mas no estandar de uma cláusula aberta, porém, vivendo na tradição jurídica por décadas, pela comunidade do discurso, em que o abuso de poder de autoridade, sempre compreendido como tendo por sujeito ativo um agente público, de repente o ministro da Suprema Corte ressignifica o conceito de abuso de poder de autoridade, desveste o conceito de autoridade do seu sentido histórico, da sua pré-compreensão vivida intersubjetivamente. Eu gostaria de que os que estão nos ouvindo se afixassem um pouco nesse termo. Vivido intersubjetivamente na comunidade do discurso, e o Supremo Tribunal Federal, o ministro do Supremo do TSE, esvaziam esse conceito e buscam por isso recriar um novo conceito com a significação absolutamente desvestida do texto, da vivência do texto na comunidade do discurso e construindo assim uma nova hipótese de inelegibilidade, destruindo a anterior e colocando em seu lugar aí sim um conceito indeterminado, um termo ônibus em que cabe tudo que venha a esse ato de vontade decisório em casos concretos a ser levado a termo no exercício da jurisdição. constitucional esses três exemplos eles mostram muito de que a nossa jurisdição constitucional ela na verdade primeiro a que serve uma jurisdição constitucional? Veja, há uma diferença no caso do Brasil em que nós temos uma constitucional extensa, analítica em que ela vai ao detalhe fala-se muito em defesa da constituição constituição virou quase que um código de tão analítica e que desse tanto a detalhes quer dizer nessa lógica fala-se muito defesa da constituição não obstante a jurisdição constitucional ao longo do tempo foi esvaziando a densidade normativa da constituição essa distinção entre regras e princípios quer dizer na verdade a jurisdição constitucional passou a entabular um conceito de normas em que essa distinção entre regras no sentido de normas com suportes fáticos pré-definidos e aplicáveis pelo método da subsunção no estilo tudo ou nada simplesmente também foi esvaziado e tudo passa a ser de certa forma maleável mediante a utilização argumentativa dos princípios como disse o professor inclusive André Ascreu nós terminamos fazendo uma certa ponderação como utilizada aqui esse conceito de ponderação nosso não segue uma linha por exemplo de Alex que buscou com seus mandatos de otimização até fixar de certa forma uma certa normatividade da utilização dessas ponderações no Brasil ponderação significa dizer invoca-se dois ou três princípios ou quatro quantos queiram ao gosto do aplicador constitucional que ele mesmo elenca quais seriam e chega-se por vezes citando os mesmos princípios a decisões absolutamente contraditórias ao mesmo a mesma situação de fato em nome dos princípios cuja densidade semântica seja a mais aberta possível o princípio da dignidade da pessoa humana por exemplo já chegou a ser invocada para tudo que é gosto inclusive para decidir a inconstitucionalidade de briga de gato então a constituição a interpretação a nossa hermenêutica funcional ela padece justamente de uma falta até mesmo de utilização até de método seja concretizador seja axiológico seja tópico nós vivemos uma espécie de justnaturalismo ideológico em que cada em que cada ministro do supremo entende-se ele próprio a constituição federal o marco zero de sentido e portanto a constituição como texto não existe está é esvaziado e a ele cabe atribuir como eu disse um grau zero de sentido a normatividade que melhor lhe aprovê e isso faz com que a própria jurisdição constitucional termine sendo hoje uma um exercício voluntarista de constitucionalismo quer dizer nós não temos hoje uma constituição nós temos hoje 11 ministros que decidem conforme a sua própria disposição e a sua própria vontade a partir de pressupostos seus ideológicos e aí nós estamos vivendo o professor André Ascre utilizou uma expressão muito interessante com a qual eu concordo parcialmente mas que ele tem na parte uma razão porque precisamos fazer um adjornamento aí do pensamento de Ponzo de Miranda nós temos hoje teorias pré-hermenêuticas de interpretação entendo eu inclusive que o próprio método esses próprios métodos científicos axiológicos tópicos e concretizadores em certo sentido são pré-hermenêuticos o que é que a hermenêutica nos traz do ponto de vista de uma de uma metódica de concretização normativa é primeiro lugar a necessidade clara de um respeito à tradição a visão da faticidade a faticidade não só do sujeito do intérprete diante de um texto que se encontra sozinho diante de um texto positivo ainda mais de índole constitucional e coloca ou despeja sobre ele o sentido de fora para dentro como se o texto não quisesse dizer nada os textos querem dizer algo eles estão ali para aquilo que eu chamaria e chamo no texto meu sobre a descritividade da ciência do direito está disponível na internet é o que eu chamo do fenômeno da algocidade da norma jurídica a norma está ali como algo que nos é dado é um algo que não está ao dispor do sujeito que concretiza mas ele está diante de uma rede simbólica da comunidade do discurso o direito não se constrói só a partir de uma subjetividade mas a partir da intersubjetividade e essa pré-compreensão hermenêutica ela só se dá dentro do discurso e dentro de um discurso que é uma comunidade e essa comunidade faz com que haja uma para usar uma expressão até que o Lenny Streck utiliza um constrangimento um constrangimento digamos assim metódico teórico doutrinário a aqueles que vão julgar o texto constitucional ele não é um vazio de sentido aliás como texto jurídico positivo algum é eles estão ali para expressar algo que prescreve a conduta humana a fim de atender a determinadas finalidades concretizar determinados valores sociais é para isso que existe uma constituição positivada é para isso que existe um ordenamento jurídico positivo é para normar a vida humana e normar a vida humana significa que aquele texto positivo ele carrega em si e eu vou precisar o sentido dessa expressão mas ele carrega em si prima face sentidos prescritivos previamente predispostos se a prescritividade não está não antecede a interpretação apenas concretizadora para que normas jurídicas nós cairíamos num realismo jurídico em que o juiz é que diz em última palavra o direito e diz inclusive é daqui para frente e atingindo retroativamente caímos num realismo jurídico em que o direito é criado ali no ato de aplicação simplesmente em que não há um antecedente que comum intersubjetivamente vivido por todos nós que tem uma significação mínima de referência um sentido jurídico básico que nos imprima como nos conduzir que separe o que é o jurídico e o antejurídico do ponto de vista de uma pré-compreensão vivida socialmente e isso faz e isso é fundamental para que nós possamos compreender que o direito positivo e a constituição sobretudo insisto eu não está ao dispor do intérprete simplesmente quando ele se coloca diante de um caso concreto então essa pré-compreensão hermenêutica ela significa um respeito à faticidade um respeito à historicidade do intérprete do próprio texto e da comunidade na qual ele está inserido eu não posso dizer que isso aqui que nós denominamos xícaras começar a chamar de jacaré sem que nós não estipulemos o conceito desse objeto passemos a convencionalmente chamá-lo de jacaré e aí quando eu disser jacaré eu tenho certeza que ele não vai abrir a boca e me morder então essa gramática comum que se põe para nós ela nos constrange ela portanto nos impede de agir conforme a nossa vontade daí porque não se pode dizer que a aplicação do direito no ato decisório ele seja um ato puro de vontade aqui é preciso dizer que na teoria pura do direito quando Hans Kelsen diz que a decisão é um ato de vontade na verdade é interessante porque Hans Kelsen como positivista que era ataca na verdade o positivismo chão positivismo exegético porque claro já estava ali vista como em Herbert Hart que a linguagem possui porosidade que a linguagem ela possui ambiguidades que a linguagem possui vagueza vagueza isso na linguagem natural e na linguagem do direito tanto do direito positivo como da ciência do direito então Kelsen procura o que como bom positivista e vendo portanto que o positivismo exegético básico já trazia essas aporias graves ele procura colocar como a base empírica da ciência do direito não mais a interpretação não mais o texto como norma mas ele procura olhar a estrutura do ordenamento jurídico a partir de uma contrafática da ordem de uma norma fundamental que estruturaria o sistema então ele se preocupa mais e é essa o sentido da teoria pura do direito de ver o direito o fato a faticidade do direito nessa estrutura escalonada deixando a interpretação como moldura como este ato de vontade que estaria fora digamos assim da teoria pura do direito propriamente dito porque é incontrolável essa interpretação e justamente é isso que abriu as brechas para o direito para o positivismo como discricionariedade como essa subjetividade como ato de vontade interpretativa é disso que deriva a crítica de Ronald Dworkin sobretudo no seu primeiro texto de maior fama que está no livro Os Direitos em Sério Os Direitos Levados a Sério Os Direitos a Sério em que Dworkin vai justamente atacar essa visão da discricionariedade que está tanto em Kelsen como também em Herbert Hart e ele vai dizer justamente quando ele vai para a distinção entre princípios e regras o tudo ou nada de regras e os princípios e a questão dos casos difíceis justamente visando ao constrangimento vendo o direito como integridade e coerência e Dworkin nesse sentido ele tem muito de uma visão hermenêutica e gadameriana porque quando ele pega o direito como integridade ele olha o direito como o que? como o passado o direito como uma construção diacrônica uma tradição de precedentes de valores de aspectos morais que direcionam o ato de interpretação ou seja o juiz que ele chamará de juiz Hércules o juiz ele diante de um caso concreto inclusive nos casos difíceis ele não está para decidir consoante o eu penso o que consoante a minha vontade consoante aquilo que eu penso mas ele deve buscar a integridade da sua decisão justamente dentro do ordenamento jurídico com a tradição e de uma coerência que faça com que a sua decisão em casos símbolos não seja diversa esse direito como integridade e coerência do DeWork podemos aproximar um pouco da visão de Gadamer quando ele vai ver justamente o agir hermenêutico como a fusão de horizontes em que o ontem e o hoje e o futuro quer dizer a faticidade que é o passado em Heide e o futuro que é o próprio ser a visão ontológica estejam presentes nessa função de Horizonte quem decide não decide por sua própria vontade decide limitado pelo texto constitucional pelos princípios valores que nele se encerram pelos princípios e valores da comunidade do discurso e portanto faz com que o órgão decisor e a Suprema Corte em particular não possa ser o demiurgo o criador do ordenamento jurídico não possa ser o criador por mera vontade do ordenamento jurídico então e isso por ter sido no Brasil em particular veja só para a gente situar um pouco isso no mundo nas democracias ocidentais existe sim uma discussão substantiva sobre o papel das cortes constitucionais aliás na Europa por exemplo essa discussão isso sobretudo o Tribunal Constitucional alemão tem uma influência muito grande em toda a Europa e portanto na América Latina eu ia pedir só para encaminhar para o encerramento e vir tudo adiantado da hora ok então a a a própria corte constitucional alemã que se viu de referência o Tribunal Constitucional alemão ele buscou sempre exercitar uma autocontenção que isso era presente nas cortes americanas a corte americana que sempre foi uma referência do modelo do constitucionalismo atual mas veja Wagner como a disputa hoje passou a ser tão fundamental que essas discussões sobre os limites da atuação das cortes constitucionais nos Estados Unidos hoje na Europa e mesmo na Inglaterra depois do Brexit se observa ou não por exemplo os tratados de direitos humanos europeu há uma discussão muito forte sobre esses limites mas para encerrar com uma diferença em relação ao Brasil é que lá quando se fala em originalismo textualismo em observância a vontade a origem aos precedentes ou na possibilidade de exercício do ativismo judicial há um respeito aos precedentes e a tradição ou seja a pré-compreensão e a fusão de horizontes no Brasil não no Brasil é a vontade de cada um eu decido conforme a minha vontade eu tomo a Constituição como se fosse um arres nulius em que eu como juiz constitucional me aproprio dela e posso subvertê-la a todo tempo e com isso Wagner que nós temos na área no direito constitucional brasileiro e na Constituição em particular a jurisdição constitucional como eu disse pode criar tipos penais pode por exemplo decidir modificar agora no TSE mas já sempre por ministros da Corte Constitucional pode criar cotas para partidos políticos inclusive de financiamento a rebelia do Congresso cada vez mais portanto em nome da interpretação constitucional o que se faz é esse que eu diria justnaturalismo ideológico eu desprezo totalmente o direito positivo e tomo a minha vontade que tenho o poder e 11 ministros dizerem isso a Constituição é minha e eu decido conforme o meu pensar eu decido eu decido eu decido eu decido